Que maravilha! O colecionador, ele traz na sua essência a arte de colecionar, transformando o ordinário em extraordinário. Aqui nós temos a um cruzeiro do ano de 1946. Tiragem 49.794.000 unidades. Peça linda e maravilhosa. Lado reverso, nós temos o valor facial. Lado oposto, temos o mapa e o disco Brasil. Observe um detalhe especial nessa peça. Todo o colecionador tem um olhar diferenciado aos itens especiais. Aqui nós temos a moeda que ela traz contigo o defeito disco descentralizado, fazendo então essa meia lua. No lado oposto, nós temos essa meia lua fazendo um arco. Encimando o valor facial. Essa peça, ela é diferenciada. Ela tem um defeito disco descentralizado. Vamos fazer uma comparação de valores da moeda nota 10 sem erro de confecção com o valor da moeda disco descentralizado. A nossa peça nota 10, o catálogo sugere R$ 8,50 para a EMBC, R$ 22,00 para a Soberba e R$ 65,00 para o estado genuíno Flujo Cunho. A nossa peça disco descentralizado, o catálogo sugere de R$ 100,00 a R$ 200,00. Nós podemos chegar no valor agregado dessa peça de R$ 350,00 a R$ 400,00. Que peça linda, maravilhosa, que encanta os colecionadores. Você que chegou até aqui, fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo no canal Wellington Novos Colecionadores. E vamos que vamos pra cima juntos, atravessar fronteiras.